O senhor Caio, já que tem um bilhão de muçulmanos e é uma porcentagem pouca de extremistas, não seria o caso dos líderes? Ou seja, os presidentes, sacerdotes, muçulmanos do ocidente e até mesmo os líderes do Oriente Médio, pedir que os muçulmanos de bem denunciem e irem contra esses malucos terroristas para que a paz e o preconceito acabem. Eles deveriam ser muito mais assertivos. Todos os líderes islâmicos do planeta, eles são muito pouco assertivos. Porque como tudo isso se origina dentro das confrarias religiosas, conquanto o cara necessariamente não concorde, mas ele tem muito medo de denunciar e a coisa explodir embaixo da cama dele. Ah, com certeza. Tem muito medo de denunciar. Outro dia numa reunião aqui de islâmicos, aqui nessa mesquita de Omar, que estão erguendo aqui perto, ali no... sabe onde é? Na Zanorte? É, ali pela L4, chegando na direção do eixo monumental à direita. Sim, sim, tem uma mesquita. É, já está pronta lá. Na frente da Vila Planalto, por ali. Ela estava construindo, já está pronta? Quase pronta. Tá. Mas eu participei de uma reunião com o senador Cristóvão e um grupo que ele reuniu de líderes muçulmanos, e eu vi isso no particular, pelo menos conversando com você, todo mundo concorda, está tudo errado. Mas quando você diz justamente isso, por que vocês não tomam uma decisão assertiva? Aí você vê, na mesma hora, que, bom, eu penso assim, mas tem um outro imã que tem parentes, amigos, pensa diferente, não acha que deva fazer, mas também não quer gritar combatendo. Aí tem todas essas coisas das políticas internas, religiosas e dos medos de retaliação. É como numa favela, porque a questão não é resolvida na maioria. Nenhuma questão na Terra foi resolvida por maioria. São minorias dispostas a tudo que determinam o que vai acontecer. Mas é minorias ruidosas e ativas. Você vê numa favela no Rio, em 100 mil pessoas, quantas mil na Rocinha? 300 mil, 500 mil, 600 mil morando na Rocinha? Quantos controlam o tráfico? Duas centenas e controlam 600 mil. É uma minoria organizada. Organizada, disposta a qualquer coisa, e impõem o seu estado pelo status do medo, do terror, do ataque que possam fazer contra qualquer um que se levante contra. É a mesma política em todo lugar. É assim que sempre funcionou. Multidões imensas são controladas por pequenos timoneiros, mas que estão com o timão na mão. VNVTV, o canal é você. 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 VNVTV, o canal é você.